Olá, meus amiguinhos, vamos fazer a leitura da Bíblia? No Salmo 91, nós temos a seguinte mensagem de Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. São os nossos momentos difíceis. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspiste, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é o Salmo que completa a nossa fragilidade. O Salmo 91, ele vem nos ensinar a confiar em Deus nos momentos mais difíceis, nas horas em que estamos em angústia. Por isso, o Salmo 91, para aqueles que sofrem de ansiedade, deve ser sempre lido. A ansiedade faz com que a gente se torne, assim, angustiado. Porque a gente quer as coisas tudo pra ontem, pra ontem. Então, o Salmo 91, ele manda que a gente coloque a nossa confiança nele. Que ele nos cobrirá, ele estará conosco. Ele nos dará força. Ele é nosso escudo, ele é nossa proteção. Então, cairão, olha, cairão mil à tua direita, dez mil. Olha, cairão ao teu lado, mil. E cairão à tua direita, dez mil. Então, sempre a gente tem que colocar a nossa força, que a gente acha que está acabando, nas mãos do Senhor. Às vezes nós amanhecemos assim, quase não conseguimos fazer nada. Estamos andando, parece que pra trás, parece que a gente dá passo um para frente, dois para trás. A gente anda, mas a gente não vê resultado. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada. A gente se sente angustiado, pesado. O Salmo 91, gente, ele nos assegura que o Senhor está cuidando de cada momento. Está nos dando esse refrigério, essa força. E quando, eu gosto muito quando ele fala assim, ó. Se você o invocar, eu lhe responderei. Estarei com você na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dali a abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Então, vamos colocar nossa confiança no Senhor. Vamos colocar nossos problemas na mão do Senhor. Vamos nos dar nas mãos do Senhor. Eu sei que às vezes passamos por momentos que precisamos de ajuda, precisamos de médico, precisamos... Mas a gente tem que colocar a nossa confiança, os nossos momentos difíceis nas mãos do Senhor. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, compartilhe. Acione o sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Às vezes tem tantas pessoas que, como eu já tive depressão, estão passando por momentos difíceis. E como quem já teve depressão, tem que se cuidar muito. Tem que vigiar muito pra não cair naquela tendência a se sentir deprimido. Bora lá? Leia a Bíblia. A Bíblia está aqui em minhas mãos, ó. Tá? Um bom dia pra todos vocês com o Senhor. Fiquem com Deus.